O Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância para apurar se algum membro está envolvido nas fraudes em vestibulares que foram descobertas pela Polícia Civil de Minas. O esquema funcionava há 20 anos. Candidatos chegavam a pagar 200 mil reais para os líderes da quadrilha, que levavam uma vida de luxo e ostentação. Um dos líderes da quadrilha, segundo as investigações, é de Teoflotoni, no Vale do Mucuri. De acordo com a polícia, Áureo Moura Ferreira tinha uma vida de luxo e ostentação, graças ao esquema criminoso. O homem morava em uma casa avaliada em um milhão de reais. Nela, os investigadores apreenderam cinco carros de luxo. Áureo postava fotos nas redes sociais, exibindo os veículos e viagens para o exterior. Nesta, o homem aparece na China, onde, segundo o Ministério Público, ele comprava os equipamentos usados na fraude. Áureo e Carlos Lobo, que viviam em São Paulo, são acusados de comandar um grupo que cobrava até 200 mil reais para ajudar estudantes a passarem vestibulares de medicina em todo o Brasil. A quadrilha também teria fraudado o último Enem, aplicado há duas semanas. Segundo a polícia, os bandidos tiveram acesso às provas meia hora antes do início do exame. No último domingo, 35 pessoas foram presas em flagrante, durante a prova na Faculdade de Ciências Médicas em BH. A direção explicou que o processo seletivo não vai ser prejudicado e disse que apoiou o trabalho da polícia. Os policiais se integraram à equipe de fiscalização e, à medida que a fraude ia ocorrendo e que os candidatos previamente identificados pela polícia concluíam o seu exame, eles foram tirados. No esquema, médicos e professores universitários, chamados de pilotos, se candidatavam aos vestibulares, faziam as provas rapidamente, passavam os resultados para um integrante da quadrilha, que ficava na porta das faculdades, dentro de um carro. Por meio de um rádio, ele transmitia as informações para os estudantes que ainda estavam nas salas e que usavam um ponto eletrônico. O Conselho Regional de Medicina já está acompanhando as investigações. O CRM agora vai instaurar uma sindicância para saber se há indícios de infração no Código de Ética Médica. Caso isso seja comprovado, vai ser aberto um processo e o profissional envolvido na fraude pode ser punido. Nós vamos avaliar qual foi a participação dele. Se ele utilizou, por exemplo, da profissão dele para poder colaborar, entre aspas, nessa situação que foi posta. A maior penalização que pode existir é a cassação do registro profissional.